Olá, internautas aqui, hein? Tô aqui nos bastidores da gravação super bonita do GNT com Ana Furtado de Carmen Miranda. Gente, que sensacional, né? Inédito! E Fernando Torquato que fez esse look. Da onde você tirou essa inspiração e a escolha mais do que acertada da Ana, né? Com certeza. Acho que a Carmen é um grande ícone, né? E a imagem que eu tenho da Ana, assim, desde o início da carreira, a gente trabalhando ela como modelo, maquiador, no comecinho, era de muita alegria. Ela chegava no set e era alegria. E um sorriso maravilhoso, um lábio maravilhoso. Então ela, obviamente, era super adequada pra ser a Carmen, né? Agora, Ana, você tá num momento carnavalesco da sua vida, né? Não é? Aliás, eu sempre amei carnaval. Desde criança, sempre saí nos blocos de rua. Pra quem não sabe, eu toco tamborim. Já saí em bateria de bloco. Quer dizer, eu sou uma pessoa apaixonada por samba, pelo carnaval, só que eu nunca coloquei isso pra fora. E tive a oportunidade de um convite inesperado, feito pelo Jaider Soares, presidente de honra da Grande Rio, no ano passado. E eu saí ano passado como musa. E recebi novamente um convite irrecusável de ser rainha da bateria esse ano, que eu tô adorando. Mas, ó, puxada. Eu tenho que sambar muito, mas eu tô adorando. E a Caxias, a tá me divertindo. E eu acho que é a essência do povo brasileiro, né? Na sua festa, o carnaval representa a maior manifestação cultural do mundo, né? E é a nossa maior festa, que representa melhor a alma do brasileiro, né, carnaval? Com certeza. Sem dúvida. Eu acho que o carnaval expressa muita coisa da alma do brasileiro, né? Então, a gente poder também brincar aqui no programa e reproduzir esse look da carne, pegar esses atributos dela, eu acho que sempre é pertinente. Agora, Ana, você tem uma imagem elegante na sua vida pessoal e no video show. Você acha que você surpreendeu o público ao ver a rainha da bateria? Pois é, muitas pessoas não conseguiram associar, né, a minha imagem. Mas eu acho que é isso. A vida tem que surpreender a gente, a gente também tem que surpreender o outro, né? Então, era um sonho que eu tinha sair numa escola de samba, poder sambar, sambar no chão. Era. E receber um convite pra ficar na frente desse grande coração pulsante, vibrante, que é uma bateria. Pra quem gosta de sambar, pra quem gosta de carnaval, é o máximo. Então, eu em nenhum momento, eu pensei em dizer não, mas ainda consultei minha mãe, consultei minha avó, consultei meu pai, consultei minha mãe. O que que vocês acham? E todos foram unânimos. Me disseram o seguinte, Ana, você gosta disso? Isso vai te fazer feliz? Então, seja feliz. A vida é feita desses momentos felizes, principalmente deles. Então, realiza o seu sonho, seja feliz. E é assim eu sou, realizando cada dia mais um sonho, né? Carme Miranda, ter me transformado nela, foi mais um sonho realizado pelo Fernando, que eu adorei, né? E você gosta de carnaval, Fernando? Eu adoro, sabia? Eu sou um ótimo espectador, assim. Ano passado eu tive minha experiência de desfilar na Avenida, e esse ano aqui eu acho que eu tô preparando uma coisa um pouquinho mais elaborada. O que que vem por aí? Daqui a pouco eu tô, né? De sunga, né? Eu tô fazendo pra quem te riu, né? Daqui a pouco eu tô fazendo pra quem te riu. Não, mas eu adoro carnaval. Eu acho que é um show, um espetáculo, né? Eu adoro beleza. Então, você vê, pra compor um styling desse, são detalhes. E um detalhe, né, valoriza o outro. Eu acho que a escola de sunga é a mesma coisa. Todos os detalhes, né, de alegoria, de fantasias, e também até o astral que cada participante, né, cada componente tá ali, vai contar pro sucesso da escola. Então, eu como sou um cara de grupo, eu, obviamente, eu adoro ver o trabalho de grupo dar certo. Por isso que eu acho que eu tenho a ver com o carnaval também. E alegria, né? Quem não gosta de alegria? Mas vem alguma coisa como carnavalesco, alguma coisa assim? Não, não. Por enquanto, eu vou ser só um instrumento pra que o carnavalesco possa pensar em mais alguma coisa. Fui pelo caminho certo. Conta! Conta! Não, não conta não. O segredo é o modo sucesso. Se você perguntar da minha fantasia, eu também não vou contar, não. Agora, Ana, você tá fazendo alguma preparação especial de alimentação? Olha, eu não estava, porque também minha rotina não permitia isso. Mas agora que começaram os ensaios, inclusive ontem estive em um, e percebi a pressão que é a exigência que eu vou ter do corpo daqui por diante. Então, aos poucos, eu vou melhorar a minha alimentação. Eu comi mais carboidratos, que são bem-vindos nessa hora de grande desgaste muscular. E também vou ter aulas com a feiticeira, que é a... Que passista. É, ela é a rainha das passistas com o samba. E as passistas queridas, maravilhosas, que me abraçaram, que são tão fenomenais e são de imprédio também. Então, é isso. No primeiro momento, é isso que eu penso como mudança, né? E não deixar de fazer o meu treinamento de musculação três vezes na semana, porque eu preciso, pra mim é bacana, e eu me sinto feliz também com isso. Pra ter massa, né? É, eu acho que é isso. Eu preciso também ser forte, enfim, porque eu também tenho problema de coluna. Então, eu preciso estar forte. Então, pra encarar esse Carnaval 2012, mais forte do que nunca. Então, eu realmente vou me preparar, tô me preparando com muita responsabilidade, com extrema dedicação e felicidade, que é o que a gente tá falando hoje aqui, né? Alegria. Olha, muita alegria por essa entrevista com vocês. Esse look, Fernando, você tá de parabéns, ficou realmente incrível. Boa sorte aí nessa nova empreitada no Carnaval, não sei como é que vai ser. É, se puder cunha, gente, a gente agradece também. Com certeza, estaremos lá. É, mesmo. E aí, eu vou te dar uma boa 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 Obrigado.